Carinha de Anjo. A visita inesperada. Cecília. Que? Que bom que você tá aqui. Deixa Nicole furiosa. Eu rezei a noite toda pela saúde da Dulce Maria. Como é que ela tá? Ela estaria bem melhor se você fosse mais responsável. E o ciúme passa do limite. Fala pro Gustavo que você e aquela novice cantora são as culpadas pelo que aconteceu com a Dulce. O que você tá falando, Nicole? Carinha de Anjo. Nesta segunda, oito e meia da noite, no SBT. Tchau.